Vamos nessa aí, cachoeira com melão da série está ao vivo, vamos nessa galera, matar a saudade, segura! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul, E a dor do amor, é por do amor, que a gente cura, vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul, E quando a noite, cai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, Se foram dormir, e a dama da noite, que estava com o mundo, também foi embora, Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair, saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul, Cachoeira com melão da série está ao vivo, E quando a noite, cai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, se foram dormir, E a dama da noite, também foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair, Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente, me lembro que estou, Em uma boate aqui na zona sul, eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, A flor da noite na boate azul, Bom demais, casais apaixonados, só alegria, Bom mais um sucesso, Matar saudade, Siga Uma tarde tão linda de som Ela me aparecer Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu rio não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu rio não existiu Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar Segura Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Lá na Lagoa do Pires aí Pra curtir essa seressa maravilhosa aí Bom demais Oh paixão Oh paixão Professor de Pozo Vez Segura meu filho Tortura de amor Hoje que a noite está calma Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adoro Volta Fica comigo Sou mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas Fica comigo Só mais uma noite Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti É paixão demais Cachoeiro melhor Da celeste ao fim Segura meu filho Essa vai pra galera do Ceará Fortaleza Meus amigos Elen Fortaleza Vamos nessa Mais um sucesso Retrovisão Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Música Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Música Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Música Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Música Os momentos mais bonitos na lembrança Música E lavar minha alma Música Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Música Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Música Quando eu voltar Música Quando eu voltar Música É bom demais Só alegria Música Vamos nessa Tem alguém apaixonada na celeste? Vamos nessa aí Música Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Música Se você já não me ama Me diz logo agora Música Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Música Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Música Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou o teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Seguro Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Música Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Música Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou o teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou o teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Música Música Essa é a voz especial Para aqueles que estão apaixonando Música Mais um sucesso Segura meu filho da rocha A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Toda linda só pra mim Toda linda só pra mim Dizendo que só me vê Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Música Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar Música As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Música Essa foi o meu amigo Paulo Demutran Eu tô nenhum nessa Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei, que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver E o fim da história acabei, ficando sem você Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do bairro, mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh, paixão O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste antes E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei que não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar E minha vida não tem mais O mundo agora é triste até demais O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora é triste até demais Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais E minha vida não tem mais Mas eu sei que não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais Bom demais Ao vivo Melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria Pra todo o Brasil Com os casais apaixonados Mas um sucesso gostoso Vamos nessa Vamos nessa Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Tem mesmo a tal ferrado Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir a igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã Segura na fila rocha Cachoeira o melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte Esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir a igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado Você quer a frente das coisas O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite Acredite que a sorte Acredite que a sorte é irmã Não adianta ir a igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite que a sorte é irmã É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Nossa maestra Vamos nessa Rendas do Poçante Essa do nosso tempo hein Vamos nessa Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Não tem chuva Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade Que paz Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida é segura Minha vida É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Minha vida É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Louco apaixonar Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo esmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo, toco, me mora Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Olha seu bebo, 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 bebo Seu bebo, seu bebo, seu bebo, bebo, bebo Seu bebo, seu bebo, seu bebo, seu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair, olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair, hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Tome o pau da cinema, a turma forró, vambora Olha você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira, é pra viver de ilusão Então se zombar comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come quando a coisa apaixonar Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida me pedindo perdão Medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Manda um abraço pra meu amigo Netinho Real Confecções A loja que veste os artistas Olha você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira, é pra viver de ilusão Então se zombar comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come quando a coisa apaixonar Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida me pedindo perdão Medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Então eu tenho medo de viver um amor de ilusão Quem é um amor de ilusão Entra a ti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falando de amor, coladinho, coladinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, chora não beber. Chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber. 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 Chora minha alma, como pássaros de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro, chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas palavras da alma Lágrimas a pura linguagem do amor Choram as nossas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Falta seu cheiro, que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu peixe, tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas palavras da alma Lágrimas a pura linguagem do amor Chora minha alma, como pássaros de asas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Chora minha alma, como pássaros de asas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Diz que show, 73-8803-3788 E entre outras coisas, eu choro por ti Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau